Mudar tema no Blue Sky. Fala pessoal, tudo certo? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo atualizado eu mostro como você pode mudar o tema para tema claro ou tema escuro aqui na rede social Blue Sky. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Pessoal, então vamos lá. O processo aqui é bem rápido. Esse aqui é o meu usuário, o Mundo Paiva. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sempre vou colocar algumas dicas para facilitar vocês. Então para alterar o tema, vai clicar aqui em cima para voltar. Depois vai clicar nesses três traços e vai clicar em configurações. Em configurações você vai descer. Vai clicar em aparência. Em aparência vai ter aqui o modo sistema, claro ou escuro. E o tema escuro você pode colocar menos escuro ou escuro. Vou escolher aqui um desses dois temas. Conseguiu pessoal? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?